São Paulo vive a expectativa para a reabertura do Museu do Ipiranga. Os últimos ajustes estão sendo feitos e agora pela manhã o governador do estado faz a última vistoria das obras. O Sidney Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia Sidney. Oi Adelita, isso mesmo. Bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O governador de São Paulo, acompanhado de secretários, estão aí dentro do Museu do Ipiranga, justamente fazendo a vistoria final das obras aí, esse restauro grande que começou lá em 2013. Aqui, por aqui, pelas redondezas, muita movimentação de trabalhadores, operários, dando duro aí para deixar tudo pronto para a reabertura do museu. Esse prédio, inaugurado em 1895, passou por um grande restauro, incluindo mais de 7.700 metros de fachada. São mais de 450 portas e janelas que foram recuperadas e toda a parte interna do edifício. Além disso, peças do acervo também foram restauradas e o Jardim Francês, que fica em frente ao museu, também foi revitalizado. O investimento total passa dos 200 milhões de reais, incluindo recursos da esfera pública e também da iniciativa privada. E a obra, como eu disse, começou lá em 2013, portanto foram nove anos de um grande restauro. O museu abre a convidados no dia 6 e 7 de setembro e a partir do dia 8 ao público em geral. E olha só, nos dois primeiros meses aí da reabertura do museu, esse museu vai oferecer então parte dos ingressos de graça, justamente para que a população possa revisitar, encontrar esse novo museu e também 11 novas exposições que estão sendo programadas. A gente está preparando, vai preparar daqui a pouco uma reportagem completa e a gente mostra logo mais no Canção Nova Notícias, edição da noite. Viu, Adelita? Tá bem, tá jóia, viu, Sidney? Bom trabalho para você aí.